Bom dia pessoal, nós estamos saindo aqui da Praia do Recreio Para ser mais exato, nós estamos começando essa filmagem aqui do Posto 9 Da Praia do Recreio E nós vamos seguir pela Praia da Reserva até chegar à Barra da Tijuca A Praia da Barra da Tijuca E nós vamos pela orla Vem comigo porque o dia está lindo E no final do vídeo, antes de terminar o vídeo Vocês vão poder assistir do alto de um edifício lá da Barra da Tijuca Uma das vistas mais lindas do Rio de Janeiro E depois me digam nos comentários Qual foi a parte que vocês mais gostaram desse passeio Saindo do Posto 9, da Praia do Recreio E chegando até a Barra da Tijuca Passando pela Praia da Reserva Que é um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro Onde não tem construção nenhuma Até a Praia da Barra da Tijuca E vamos subir num edifício Onde nós vamos contemplar A mais bela vista do Rio E para situar vocês Nós ainda estamos na ciclovia da Praia do Recreio Recreio dos Bandeirantes E olha esse mar, que lindo Eu estou aqui no carro Mas eu estou com vontade de dar um mergulho Se eu pudesse Se eu pudesse, eu estaria ali dando um mergulho Porque esse mar está perfeito E o sol está maravilhoso Daqui a pouco vai começar A Praia da Reserva Então, começou agora Entramos na Praia da Reserva Do outro lado tem uma lagoa Do lado esquerdo, né Do lado esquerdo é uma lagoa É uma lagoa gigante E do lado direito fica a Praia da Reserva Olha ela aí Praia da Reserva Coisa mais linda Meu Deus do céu E agora a gente já começa a entrar na Barra da Tijuca Na Praia da Barra da Tijuca Aqui é o início da orla da Praia da Barra da Tijuca E lá ao fundo tem uma montanha que é a Pedra da Gávea Um pedaço da Pedra da Gávea lá ao fundo E aqui é o início da orla da Praia da Barra da Tijuca E aqui a gente já começa a ver a ciclovia da Praia da Barra da Tijuca Que é a continuação da Praia do Recreio e da Praia da Reserva E hoje por ser dia de semana tem um trânsito Tem um pouco de trânsito É isso pessoal Vou deixar vocês assistindo ao vídeo Enquanto eu vou ficar contemplando aqui também A beleza desse mar Olha lá as ilhas Lá ao fundo do oceano E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E como prometido no início do vídeo Aqui está uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro Espero que gostem Realmente é muito bonito Um abraço em todos E até a próxima Fui!